Faço que ligo, não ligo, desfaço, de tanto que embaraço que essa moça deixa, deixa não se deixa, deixa mais não. Ela navega em outros mares, dorme em outros lares, não tem olhos pra mim, na sua visão, sentindo seu perfume nesses novos ares. Que eu só respiro por não ter opção, que eu não vou parar, que eu não vou parar. Não tem opção, não tem opção. Faço que ligo, não ligo, desfaço, de tanto que embaraço que essa moça deixa, deixa não se deixa, deixa mais não. Faço que ligo, não ligo, desfaço, de tanto que embaraço que essa moça deixa, deixa não, deixa não, deixa mais não. Faço que ligo, não ligo, desfaço, de tanto que embaraço que essa moça deixa, deixa não se deixa, deixa mais não. Ela navega em outros mares, dorme em outros lares Não tem olhos pra mim, na sua visão Sentindo seu perfume nesses novos ares Que eu só respiro por não ter opção Eu não vou parar Eu não vou parar Não tem opção, não tem opção Faço que ligo, não ligo, disfarço De tanto embaraço que essa moça deixa Deixa, não se deixa Deixa, mas não Faço que ligo, não ligo, disfarço De tanto embaraço que essa moça deixa Deixa, não, deixa, não Deixa, mas não Faço que ligo, não ligo, disfarço De tanto embaraço que essa moça deixa Deixa, não se... A ideia do evento, enfim, desse movimento que a gente está criando, a Expoideia, é trazer a discussão e uma nova agenda para a nossa região, Pernambuco, e para o Brasil como um todo. A gente entende que esses macrotemas, a sustentabilidade, a cultura e a tecnologia, são os três pilares de um país que quer se inserir, que quer se colocar como protagonista no século XXI. Eu acho que é uma iniciativa extraordinária e corresponde exatamente ao momento novo que o Brasil e Pernambuco vivem, de um início de um ciclo de desenvolvimento econômico que leva tudo, os desafios, as necessidades, as exigências, a confluírem em uma única direção, a inovação tecnológica. A grande novidade é o Nordeste, a grande novidade é a periferia. E isso para a gente é uma aproximação com o futuro. Precisamos de ideias novas, precisamos de novas tecnologias, precisamos mudar comportamentos, e aí entra a dimensão cultural. Portanto, o Expoideia é fundamental para que essas discussões todas possam contribuir na construção de um novo modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade. Eu achei muito bom, estou achando a Expoideia muito bom, encontrar pensadores que discutem o que está acontecendo no mundo de inovação, de ideias. Isso é muito importante para gerar pensamento, estimular que as pessoas pensem e reflitam para que possam construir ideias, futuros, inovações que possam construir o país que a gente quer nesse momento tão importante para o Brasil. Se não houverem espaços como esse, que juntam atividade econômica com atividade de produção de conhecimento com atividade artística, as coisas não avançam como poderiam. Então é um privilégio estar em um espaço como esse. Quanto mais a cultura for identificada, praticada e reconhecida como uma dimensão de valor na sociedade, mais a gente vai conseguir fazer práticas associativas, a gente vai conseguir sustentabilidade, a gente vai conseguir desburocratizar, a gente vai conseguir, de fato, gerar valor de forma equivalente aos outros valores e às outras áreas do conhecimento. A economia do futuro é a economia do conhecimento, a economia da inovação, a economia da sustentabilidade. Tudo isso é mudança cultural, isso requer uma compreensão nova, uma perspectiva nova a respeito do que significa desenvolvimento. Me parece uma feliz ideia, uma grande ideia. Por isso que eu acho que essa ideia, que se traduziu na Expoideia, vai contribuir muito para que a gente possa debater os desafios de Pernambuco e do Brasil. Muita coisa bacana, o Centro Cultural dos Correios, o Centro Cultural Santander, muitas palestras, debates, muita coisa legal. Estamos aqui no terceiro dia da Expoideia, na Torre Malakoff, seguindo com a programação da Produtora Cultural Colaborativa, que é um espaço que visa atender artistas independentes e também pessoas interessadas em aprender produção cultural. A gente está aqui no Festival de Economia Solidária, Festival de Tecnologias Sociais, com vários empreendimentos da Economia Solidária. Especialmente, a gente vai mostrar aqui a ideia, que é o nosso dinheiro, a nossa moeda social. Então, você quer saber como consumir sem precisar de dinheiro? Vem aqui para o Mercado de Trocas. Então, vem aqui, traga o seu produto, o seu serviço e participe do Mercado de Trocas Solidária. O evento, assim como o evento que eu participo no sul do Brasil, ou em São Paulo, ou em Brasília, que são lugares que eu frequento mais do que aqui, é a primeira vez que eu venho ao Recife. Então, é muito importante passar essa consciência de empreendedorismo. Eu acho muito legal ver isso acontecendo aqui no Recife. A gente vive aquele clichê, aquela coisa, estamos numa crise, estamos num momento difícil e tal. E todo lugar que discute sustentabilidade é em prol dessa crise diminuir. É um espaço como esse, uma exposição como esta, afirma essa preocupação pedagógica, não só no Brasil, no Nordeste, aqui em Pernambuco, Recife, como no mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não ligo, não ligo, desfaço De tanto embaraço que essa moça Deixa, deixa, não se deixa Deixa, mas não Ela navega em outros mares Dorme em outros lares Não tem olhos pra mim Na sua visão, sentindo seu perfume Nesses novos ares Que eu só respiro por não ter opção Eu não vou parar Eu não vou parar Não tem opção? Não tem opção? Faço que ligo, não ligo, desfaço De tanto embaraço que essa moça deixa Deixa, não se deixa Deixa, mas não Faço que ligo, não ligo, desfaço De tanto embaraço que essa moça deixa Deixa, não Deixa, não Deixa, mas não Faço que ligo, não ligo, desfaço De tanto embaraço que essa moça deixa Deixa, não se deixa Deixa, mas não Ela navega em outros mares Dorme em outros lares Não tem olhos pra mim Na sua visão, sentindo o seu perfume Nesses novos ares Que eu só respiro por não ter opção Eu não vou parar Eu não vou parar